Em um café empresarial, a Avamep apresentou seu novo projeto, o En Caminho. Para falar sobre o assunto, conversamos com a coordenadora da organização, Lílian Vasconcelos. O projeto En Caminho é um projeto idealizado pela Avamep, que busca a inserção do jovem no mercado de trabalho. Como que essa inserção se dá? Através de uma qualificação. Então, nós não vamos simplesmente encaminhar ele para o trabalho. Primeiro nós qualificamos, para depois ser encaminhado para a vaga de trabalho. E o objetivo desse café é exatamente apresentar para os empresários, para as empresas, que existe a existência do projeto, para que eles deem uma oportunidade para esses jovens. Então, o maior objetivo é realmente se aproximar da realidade. O que vocês precisam e o que a gente pode oferecer para vocês que estão em busca de mão de obra qualificada. E como que faz para participar? Então, são projetos distintos. Então, para o En Caminho, o jovem que teve interesse, já foi divulgado anteriormente, então nós não estamos com inscrições abertas para o En Caminho. O que é diferente para fazer parte da Avamep como jovem aprendiz. Para ser jovem aprendiz, para participar da Avamep, o jovem tem que ter 14 anos e fazer a inscrição através do site da Avamep. Agora, para o projeto En Caminho, nós selecionamos 25 jovens. Então, para o ano de 2022, esses jovens já foram selecionados e estão em capacitação. Então, os jovens que vocês conversaram há pouco, eles já foram selecionados e eles fazem parte desse grupo de 25 que estão se preparando para entrar no mercado. Muitos deles para o primeiro emprego ou realmente uma nova colocação no mercado. Lilian, e o que agrega para a empresa abraçar o projeto En Caminho? Então, para a empresa, quando você contrata um jovem do En Caminho, desse projeto, eu estou separando um pouquinho porque está existindo sim uma confusão. Dentro da Avamep, nós temos o jovem aprendiz e agora o En Caminho. Então, o En Caminho, quando a empresa contrata, nós só vamos encaminhar para a vaga de acordo com aquele perfil que a empresa deseja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso de uma pessoa para trabalhar no caixa da minha empresa. Nós vamos encaminhar os currículos dos jovens que têm perfil para ser caixa. Nós não vamos indicar aquele que tem perfil para ser de outras áreas. Então, a vantagem para a empresa é que já vai com um filtro. A gente vê hoje vários processos seletivos abertos e a dificuldade que é filtrar. Recebem-se muitos currículos, mas demora muito esse processo. Quando a empresa contratar pela Avamep, pelo projeto En Caminho, a gente já vai encaminhar de acordo com aquele perfil. Então, já vai selecionado. Lembrando o quê? Qual a outra grande vantagem? O jovem está sendo preparado. O jovem está recebendo uma formação. O projeto En Caminho, o curso que está sendo ofertado, é na área de gestão comercial e vendas com ênfase no marketing digital, que é uma realidade. Hoje, todos vendem pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, é isso que os jovens estão aprendendo para que possa, então, oferecer para a empresa. Então, esse é o grande diferencial. Quando a empresa já deseja contratar um aprendiz, ele vai ter a oportunidade de moldar essa mão de obra. Porque o jovem aprendiz, ele é qualificação e trabalho ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o menino está lá trabalhando, ele está se capacitando. Então, você pega um menino de 14, 15 anos, sem nenhum vício, e tem a oportunidade de moldá-lo para a sua empresa. Sem contar no benefício social, que ao contratar um jovem ligado à Avamep, são jovens de escolas públicas, são jovens vulneráveis, são jovens que estão numa categoria diferente. E ao contratá-lo, ele ajuda não só o jovem, mas toda uma família, toda uma realidade. E isso, consequentemente, faz um benefício total para a sociedade. Nós estamos ajudando a melhorar a mão de obra no município, nós estamos ajudando a gerar a economia, porque o jovem, quando é aprendiz, ele recebe salário, e ele compra, e ele... Então, a gente está fazendo a roda girar. Os representantes do Núcleo Gestor do Encaminho, o Everton Rodrigues e Camille Ribeiro, falam da importância do projeto para eles, como alunos. O projeto Encaminho veio para somar, né? Ele é extremamente importante para a gente, porque tem ótimas capacitações que nos ajudarão bastante no mercado de trabalho. O projeto visa a importância do marketing digital atualmente, né? E isso é um diferencial nos tempos atuais que a gente está, principalmente agora pela pandemia, que muita coisa parou, né? E tudo foi divulgado pela internet, né? Todos os momentos, aplicativos, sites, tudo foi pela internet. E a gente sabe que isso é uma capacitação muito importante no nosso desenvolvimento, né? Principalmente como jovens também, que vamos atuar nessa área, né? E esperamos que dê bons frutos e ótimos resultados. Paulo, você que esteve aqui participando desse evento, desse encontro aqui de empresários, Me fala aí, qual a importância de estar contratando, de estar adquirindo um jovem para a sua empresa? Esse encaminhamento do jovem, ele já vem com uma capacitação muito grande, uma grande bagagem. Então, isso é muito importante para a empresa, porque isso vai agregar valor para a empresa. E tendo esse jovem, né? Querendo trabalhar e com conhecimentos adquiridos nesse projeto. Então, acho muito importante a gente colocar esse jovem dentro das nossas empresas em Piuí. A gestora empresarial da Nena Tratores, Nayar Oliveira, fala da importância do projeto para a sociedade. E para a sociedade é muito importante, porque a gente está tirando esse jovem da rua, de uma certa forma, nesse horário vago que ele não está na escola, ele está na empresa, trabalhando, aprendendo alguma coisa, um ofício, até fazendo um teste para ver se ele realmente gosta daquilo, quais as áreas que ele se adapta melhor, e contribuindo também em casa. Muitos jovens ajudam em casa. Então, é muito importante esse projeto da VAMEP para a Piuí. E a Nena Tratores fica muito feliz de participar do projeto. E a Nena Tratores fica muito feliz de participar do projeto.